Olha só o absurdo que essa esquerdista fez Uma senhora de idade avançada, muito mal educada Ofende uma colaboradora da loja van Simplesmente porque a colaboradora da loja van Está usando o uniforme verde da empresa Acredite se quiser, vou soltar o vídeo aqui pra vocês Olha aí, partiu pra agressão Depois vai falar que a galera da direita Que é uma galera totalmente opressora, malvadona, agressiva, né? Bom, continuamos aí Tira esse telefone aqui É lixo Você é um lixo, não, não é da sociedade É por causa de você que tem o Bolsonaro Não é por causa de você burra E tem o Bolsonaro dominando É por causa de você burra, suas famílias estão em cima da mãe Entendeu? É por causa de uma burra que nem você Que se acha que não é terra nenhuma, é apenas uma burra É uma burra da sociedade, uma trouxa Você entendeu? É uma trouxa da sociedade Pois é, burra é quem está sendo agredida, né? E ela aqui que está partindo pra agressão Ofensas verbais Ela é inteligentona, né? Você está entendendo? É uma burra Bom, pessoal, é revoltante Este aqui é o nível da galera da esquerda E olha que já é uma senhora com idade avançada Partindo pra agressão Imagina se aquele ratão de nove dedos chega no poder O que essa galera faria com esse ônibus? Essa galera da esquerda, meu irmão Infelizmente é uma galera totalmente desmiolada Despreparada É uma galera totalmente emburrecida pelo sistema Paulo Freire de ensino, né? E hoje se encontra nessa Nessa situação aí Totalmente ignorantes Despreparados A verdade é essa Pessoal, marque o Luciano Ang aqui embaixo Me ajude no compartilhamento desse vídeo Porque eu tenho certeza, cara Conhecendo o Luciano como eu conheço Que eu já tive o prazer de conversar com ele pessoalmente Inclusive já gravei um vídeo com ele Conhecendo esse cara como eu conheço Essa senhora, essa esquerdista aqui Vai ficar muito mais irritadinha Eu tenho certeza que a colaboradora Será exaltada aí dentro das lojas Havan Por isso, marque o Luciano Ang aqui embaixo Para que a justiça seja feita Pessoal, caso queira receber meus vídeos no seu WhatsApp Envie a frase eu quero para o número que está na terra Que eu vou enviar o vídeo diretamente pra você Você vai entrar aí na minha linha de transmissão E caso queira saber do conflito entre a Ucrânia e a Rússia É lá no meu Telegram Chamado Renato Underline Taroco É forte as imagens As imagens são fortes E já vou lhe falando Coloque uma toalha embaixo do notebook Eu enrolo o celular com uma toalha Porque vai jorrar aquela coisa vermelha Que sai do corpo aí Quando a gente se machuca Não posso nem falar o nome aqui Agora, se você for ficar baguadinho Se certas cenas vão te chocar Vai lá então no meu Instagram Porque lá é o conteúdo um pouco mais leve Que você vai ficar atualizado também Chamado Renato Taroco Pessoal, o joinha macetoso Marque o Luciano Ang aqui embaixo Para que a justiça seja feita, cara Eu tenho certeza que essa esquerdista Vai ficar muito pé da vida Quando essa colaboradora da loja Havan Fora reconhecida pelo patriotismo Pelo Luciano Ang Eu vou ficando por aqui O joinha macetoso para fortalecer o vídeo O meu nome é Renato Taroco E aí Obrigado.